Música Tudo começou com simples beijos do teu olhar Que eu já virei tudo Até meu mundo gira em torno do mar Só sei dançar com a música Vinha meu ego todo em troca do amor Tu, tu mexes comigo Joguei meu ego e deixei o amor falar Competei-me tudo Arrancai meus versos e deixo-te escrever Poemas de amor que sempre tiram sorriso de mim Mesmo que eu tente sempre resistir no amor Eu vou mostrar que teu amor camina comigo Se hoje eu cheguei a mais um ano Não duvide, sou sincero Não vou deixar Ninguém terá de mim Qual era o que eu consegui Vero sair do céu no ser e eu vou usar o amor Tu és o meu mistério Talvez não demonstram, não mora Então eu voarei pro céu E trarei tudo de bom pra ti Mesmo que o mundo te trate mal Não tinhas medo, estarei aqui Pois eu darei tudo pra ti Tu mexas comigo, eu joguei meu ego Deixa eu falar, completas-me tudo Agora cá me vejo de ir Deixa eu te escrever Põe emas de amor Que se a partir ao som mesmo de mim E o que me tenta sempre resistir Como homem Eu vou mostrar que teu amor camina comigo Se eu já cheguei a mais um erro Não duvido, sou sincero Não vou deixar com ninguém terá de mim Tanto doer o que eu consegui Estarei no seu misterio Põe emas de amor